É que eles conseguem extrair de vocês dois sentimentos que é muito fácil você converter em like e em seguidor, que é o ódio e a inveja. Esses dois sentimentos, se você estimular na pessoa, você traz ela pra... Primeiro assim, ódio, sim, de classe. De classe. Pra quê? Pra que seja recíproco. Pra que seja recíproco. Há uma construção estrutural, uma classe burguesa, que faz com que exista um ódio estrutural da burguesia contra nós, classe trabalhadora. É luta de classes. Então, se tem preconceito com o pobre, se tem medo da proletarização, se tem horror à pobre, tudo isso acaba sendo exposto na sociedade em forma de ódio, forma de preconceito, forma de opressão. O que a gente está explicando pras pessoas é que não é demérito nosso mobilizarmos um ódio de classe, pra que também estruturalmente entendamos que trata-se de uma luta de classes. Que trata-se de uma questão de é nós contra eles. A gente convive junto porque a gente é forçado pelas relações de produção e aí a gente tem que estabelecer relações de modo a continuar subsistindo. Mas o que a gente vende pra molecada é o entendimento das estruturas de opressão. Pra que a galera consiga compreender que é necessário transformar essas estruturas. Agora, a gente não vende inveja, não, de forma alguma. Ninguém tem inveja do burguês. Ninguém tem inveja do que A ou B pode conseguir materialmente nesse mundo. Aliás, aliás, quando a gente passa a enxergar o mundo pela ótica do materialismo histórico dialético, a gente sente pena. Uma inveja. Quando a gente vê uma pessoa que nem esse cara aí, a gente sente pena. Compreendem? Você é fácil. E o que esse, 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 esse aqui também... Dá uma olhada no... Sobrou até pro Cauê, mas é bom, eu falei que ele me citava, né? Falei que ele me citava, né? Mas tá aí, ó. Sobrou até pro Cauê. Que é outro, assim... Tipo o Luíde, né? Tipo o Luíde, que nunca ficou farmando, né? Agora até alguém pode dizer que sim. Em cima do comunismo, né? Olha quantos anos o Cauê tá na internet, né? O Cauê é um dos precursores do YouTube na internet brasileira, né? E agora é que se aproximou do comunismo. O que eles compartilham com a juventude? É sempre, você não vai conseguir. A culpa é do Estado, é do capitalista, é do americano, é de não sei quem. Não, não. Tá errado, entendeu? Tá errado. É sempre assim. É sempre um boboca, né? Pra não dizer algo pior aqui, vindo falar do que não sabe. Não acompanha o nosso trabalho, não faz ideia do que a gente fala e vem dar essa reada aí. Primeiro, o problema é do capitalismo. Enquanto o modo de produção. Não é fulanizar. Não é empresário A, B, não é Estado. Não, o problema é da estrutura que organiza isso tudo. É isso que a gente tenta demonstrar pra galera, que o nosso problema é estrutural, tá bom? E outra, ninguém fica estimulando preguiça ou coisa do gênero, não fazer nada. Não fazer nada. Isso aí é ridículo, absolutamente ridículo. Primeiro que a gente estimula o tempo todo o quê? A organização de classe. Se mexa. Organize-se. Faça alguma coisa pra mudar essa realidade. Mas não só isso. A gente também fala da realidade pessoal da galera. Você não vai ter tempo pra ler finanças, pra ler livro, pra ler porra nenhuma. Você vai estar sempre estagnado. Então, eles estimulam na juventude uma paralisia. Quando ele faz troça que o Primo Rico mandou você ler um livro no tempo livre. Ah, não, mas... A gente não manda ninguém ler, né? A gente não fica o tempo todo estimulando leitura. O que o cara tava zoando ali, sozinho aí, que eu não sei quem é, e nem quero saber, tá? Era aquilo que o Primo Rico tava falando na rotina que ele tava inventando, idealizando, tirando da bunda dele, que era possível fazer. Não é que não dá pra ler. Não dá pra ler, sim. Aliás, a gente super recomenda, né? Se você tivesse assistido cinco minutos dos vídeos que a gente faz, você saberia disso. E outra, eu vivo estimulando a galera aqui através do meu próprio exemplo de vida, do que eu sempre trabalhei, do que eu sempre fiz. A gente vive dizendo pra galera correr atrás porque o sistema é foda. Quando a gente corre muito atrás, imagina se a gente não correr. Então, a gente tá sempre naquela do estuda. Porque quando a gente vai zoar o Primo Rico, por exemplo, é porque o Primo Rico, ele estimula, entre outras, as barbaridades as pessoas, o jovem, a não estudar. Outro dia, eu tava reagindo ao aprendiz do Primo Rico, lá, o jovem de negócio, e o cara tava dizendo o quê? Não, vai empreender. Não faz faculdade. Isso sim é perigoso. Pra que aprender a pensar? Se transforma num reprodutor de qualquer merda que tu te encaixe no capitalismo e sobreviva, achando que tu é alguém que cresceu na vida e que adquiriu alguma coisa. Porque agora tu senta a bunda num Jeep Renegade e consegue ir pra praia uma vez ou duas por ano. E aí tu acha que tu é um vencedor. Enquanto que os vencedores mesmo, dessa porra toda, tão rindo da tua cara. É só isso que a gente tá dizendo. A gente não tá dizendo pros caras não faz porra nenhuma. A gente tá dizendo, não, corre atrás, mano. Faz a tua. Faz o que tu puder. Só não te ilude com papinho besta. Porque o papinho besta do Primo Rico é o mesmo papinho besta que vendia, sei lá, parada de pirâmide tipo dinastia ou qualquer outra merda. O que a gente tá dizendo é não te ilude com a roleta de rico, com o bingo de rico lá da bolsa de valores. Porque isso não é pra gente pobre que nem nós. É pra gente que se perder, porra, é ruim, né? Mas toca o barco. Não é gente que vai jogar toda a vida nessa roleta. O que a gente tá dizendo é se tu quiser botar um negócio, se tiver oportunidade, bota. Se tu tiver que trabalhar, vai ser empregado. Tenha ódio da burguesia. Mas jogue o jogo. Não é assim que a gente fala. Agora estuda, te prepara. Prepara o teu intelecto, entende o mundo que tu vive. Ah, essa galera não gosta do nosso discurso. Ah, e não gosta. Quer o quê? Quer que acredite num cara que diz que de repente é melhor você empreender como se qualquer precarizado fosse um empreendedor. Porque é isso que a gente tá desmistificando pra juventude. Saca? Isso que vendem pra você como empreendedorismo não é empreendedorismo. O empreendedor depende de uma coisinha chamada capital. Capital. se você não tem capital você é no máximo um precarizado. Seja no CNPJ ou no CPF. É isso que a gente tá dizendo. Agora ninguém tá dizendo pra não fazer porra nenhuma. Ah, vamos ficar sentado no sofá esperando a revolução chegar. Não, a gente tá dizendo conserve seu ódio de classe, entenda o mundo que você vive, corra atrás pra garantir o seu pão e seu teto e te organiza junto a tua classe pra derrubar essa merda. É isso que a gente tá dizendo.